Estamos aqui trazendo Minutos com Deus. Em 1 Pedro 5,7 nos diz, passando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é um mal que tem atingido muitas pessoas. Alguém diz que ansiedade é você estar sendo crucificado ao lado de dois malfeitores. De um lado, no passado, um remorso. Daqueles que atingiram, daqueles que te machucaram, de coisas que você ficou frustrado, magoado, ferido. De algo que você não exerceu perdão. De coisas mal resolvidas. Você sempre traz aquilo na sua mente. É como se fosse um fantasma. É algo que te estrangula todos os dias. Quanto ao futuro, as preocupações dessa vida. É o desemprego, as doenças, as notícias que você recebe. É aquilo que está no futuro. É algo que você ainda não tem controle. Isso vai te estrangulando, vai te machucando, vai te ferindo. O que disse que a ansiedade é uma incredulidade. Chega a ser uma incredulidade você não crer, não confiar num Deus que apaga o seu passado e um Deus que te dá segurança quanto ao seu futuro. Eu convido você nessa manhã, meu amado, a colocar a sua vida diante do Senhor. A entregar a sua vida ao Senhor. A lançar toda a ansiedade diante de sobre o Senhor. E entendendo que Ele tem cuidado de você. E esses dois fantasmas, esses dois malfeitores, não deixam você viver. E a solução é você confiar em Deus. É você lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor. É você confiar no Senhor. E você terá uma vida abundante. A vida que Cristo veio trazer para a sua vida. Não deixe o mercenário roubar, matar e destruir você. Que Deus abençoe. Que você busque o Senhor. Que você entregue sua vida a Cristo. Que você arrependa dos seus pecados. Que você reconcilie com Deus este dia. E tenha uma vida feliz. E em vez de ser crucificado diante, no meio desses dois malfeitores. Tenha uma vida em Cristo Jesus. Seja uma nova criatura. Com certeza no seu coração. De começar a viver a vida eterna aqui. E onde estamos no céu. Tudo está nos controles de Deus. Basta você confiar. E entregar sua vida a Cristo. Que Deus o abençoe. Fique na paz. Estamos orando por você. Deixe seu pedido de oração aí no comentário desse vídeo. Se gostar, compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Se não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. PR. Danilo Nunes. Deus o abençoe.